Rolando a terceira rodada da segunda divisão do Campeonato Cearense, tá? Vamos lá, estádio Inaldão, lá em Barbalha, estavam jogando Pacajus, Icaza e Pacajus. A gente tem imagens aí, pode até colocar. O time visitante vencia por 2x1, a gente tem imagens aí lá, jogaram lá no Inaldão. O Icaza fez 1x0. E o Juazeiro estava tendo o jogo do Campo Grande, que é o time de Juazeiro. Exato, tomou 7x0. Que ganhou de 7x0. E aí o Pacajus virou o jogo. Finalzinho da partida, tá? Vamos lá, o cara dá um picão. Esse lance acabou o jogo. O árbitro Janderson Bandeira foi obrigado a encerrar, sabe por quê? Simplesmente não tinha bola. Acabou o jogo. Foram 5 bolas. Embarcaram a bola, como a gente costuma dizer. Embarcaram a bola lá no Inaldão e não tinha mais bola. 44 do segundo tempo. O Janderson esperou 5 minutos e ainda acabou o jogo. Faltavam os acréscimos ali, estava 2x1. O Icaza poderia empatar, sei lá, poderia acontecer o terceiro gol do Pacajus. Fato é que o jogo acabou por falta de bola. Foi o velho a cabarracha aí, né? A cabarracha total. Cabarracha total. Meteram o bicão na bola. A única que restava foi pra... O Inaldão... Eu nunca fui no Inaldão. O Inaldão já recebeu o jogo de Copa do Brasil, né? De Copa do Brasil. O Barbalha foi campeão da Fares Lopes e jogou... É perdão do Cuiabá, se eu não me engano. Jogou lá. Jogou lá. Na Copa do Brasil 2014. Mas é sui generis, né? O famoso acaba a racha da brincadeira, daquele cara que dá o bicão pra acabar. Sobrou 5 bolas, não sobrou 1. Acabou que fica a súmula do Janderson Bandeira. Depois é que a gente vê como é que ele declarou isso. O que é que ele declarou?